Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vídeo de Dream League Soccer Mod Carreira com a equipe do Londres FC, rapaziada. Dessa vez vamos aqui jogar a final da Copa Prata contra a equipe do Rangers, rapaziada. Lembrando aí que faltam dois jogos para a gente terminar essa temporada. Depois da Copa Prata a gente vai enfrentar, vai jogar né, um amistoso aí contra a equipe All Stars, que no caso é a equipe dos melhores jogadores da divisão na qual eu estou né, que no caso é a quarta divisão. Bom, vamos aí para o jogo, lembrando que a gente tem desfalque, Neymar está lesionado aí por três partidas e Luiz Dias por duas partidas, ou seja, Luiz Dias duas semanas fora, Neymar três semanas fora. Vamos para o jogo contra a equipe do Rangers. Vamos lá, vamos aqui no nosso segundo uniforme. Entrada das equipes aí em campo. A equipe do Londres vem no seu 4, 1, 2, 3. A equipe do Rangers vem no seu 4, 5, 1. E autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo. Alba Menang, sobrou curtinho ali com o Felipe Anderson, dominou, cortou para dentro o Felipe, perdeu a bola, recuperou o Felipe, tocou no Alba, recebeu, girou lá, vai a batida para fora. Ah, bateu muito mal o Alba Menang. Já tocou no 10. Levantou a bola para o Felipe Anderson, linda a bola, recebeu o botão na frente do Felipe Anderson. Lá vai ele, invadiu a área, passou do marcador, Felipe para fazer, espalma o goleiro, olha o Alba Menang. Gol do Londres. Alba Menang abre o placar para a equipe do Londres FC. Frente na velocidade, do jeito que ele gosta, Felipe Anderson vai conduzindo a bola, já tocou no Dibala, recebeu o Dibala, torce para a canhota, lá vai a batida, golaço. Gol. Gol do Londres. Paulo de bola. Ampliu o placar para a equipe do Londres FC. Conduzindo a bola em velocidade, já tocou no Shaqiri, Shaqiri recebe do jeito que ele gosta, levantou para o Alba Menang, dominou, tocou no Maré, recebeu lá, vai a batida, espalma o goleiro. Uma defesaça do goleiro do Rangers. E vamos para a cobrança do escanteio, autorizado, lá vem cruzamento para a área, capricha garoto, levantou, olha o de bola de cabeça nas mãos do goleiro. Eduardo Vargas, recupera a bola novamente, Eduardo Vargas, partiu em velocidade, opa, é falta, nele está amarelado, agora o jogador do Rangers. E quem vai para a cobrança da falta aí é ele, Paulo de bala, autorizado, Paulo de bala para a cobrança da falta, capricha garoto, partiu, de bala, lá vai a batida, para fora, na verdade pegou na trave. Olha o Mané, levantou a bola, de bala, defendeu o goleiro, incrível, inacreditável, a bola não entrou. Mané faz a roubada de bola, já tocou no Vargas, Vargas domina, tocou no Felipe Anderson, Felipe devolveu no Vargas, dominou, lá vai a batida. Gol do Londres, Eduardo Vargas, amplia o placar para aqui. O jogador, mais um lesionado aí da equipe do Rangers, que isso? São, eita, o Mané pegou a bola ali no meio campo, não entendi, mas a equipe do Rangers teve três jogadores lesionados aí. Também tivemos um cartão vermelho e três amarelos aí distribuídos ao longo da partida, o juiz apita final de jogo, a equipe do Londres levanta a taça aí de campeão da quarta divisão. Paulo de bala eleito, o homem da partida, apesar aí do Felipe Anderson ter duas assistências nessa partida, né? Bom, e vamos agora para o nosso amistoso aí de final de temporada, jogo contra a divisão All Stars. Então vamos lá. Primeiro vamos Colocar alguém aqui para o lugar do Destre, a gente está cheio de Falc, hein? Vou colocar O Kelly para cá E improvisar o Dembélé ali. Vou trazer aqui para a formação 4-4-2 Deixar o Mané aqui numa ponta O Shaqiri vai para a outra ponta E vamos para o jogo Vamos lá Entrada das equipes aí em campo A equipe do Londres Está vindo aí No seu 4-4-2 A equipe All Stars está vindo também no 4-4-2 E autoriza o árbitro Bola rolando Está valendo Para o Mané Escorou a bola de cabeça Para o Albameyang Dominou Já tocou na frente para o Felipe Anderson Felipe Dominou Lá vai a batida Para fora A bola vai para fora Pela linha de fundo Na primeira oportunidade do Londres No jogo Aqui Escorou a bola de cabeça Volta ali no Albameyang Dominou Cortou para dentro Lá vai a batida Golaço Gol Do Londres É dele, dele, dele Sempre ele Ao Albameyang O cara É decisivo Sempre em final Tem gol dele Godfrey Saiu para marcar Errou o tempo de bola ali O Godfrey Falta que favor é esse A equipe do All Stars Tava em levantamento para a área Nas mãos do Ederson Tranquilo para ele No peito Bota no chão Shakiri Partiu em velocidade Lançou na frente Linda a bola para o Felipe Anderson Recebeu lá Vai a batida Para fora Foi fominha O Felipe Anderson O Albameyang Estava chegando Livre Livre Na área Mas ele optou Pelo chute E mandou a bola Para fora O Mané Recebeu O Mané Tocou no Albameyang Vai conduzindo a bola em velocidade Albameyang Lá vai ele Do jeito que ele gosta Albameyang Já tocou no Mané Lá vem levantamento Para o Felipe Anderson Mandou uma cabeçada Para fora Posse de bola Que favor é essa equipe All Stars Sense Dembélé Está jogando como Meia Como meia armador Aí o Dembélé Ele saiu da lateral Passou pela falta Dembélé Tentou passar pelo segundo Não conseguiu A marcação está firme Forte nele Ele trouxe para dentro Dembélé Do jeito que ele gosta É falta nele E está amarelado Aí o Pastore Albameyang Vai para a cobrança Da falta Autorizado Capricha Garoto Lá vai a batida Direto Para fora Posse de bola Que favorece A equipe All Stars E vamos fazer aqui As últimas Substituições Vamos tirar O Mané Aqui O Mané está cansado Vou colocar O Vargas Aqui Improvisado Vou colocar também O Tadik Para o lugar Do Shaqiri Para o Tadik Olha o passe Mais à frente Godfrey Passou o serão No jogador E vai ser expulso Ou não Amarelo O Juiz O Juiz Teve pena Já tem o jogador Expulso O time do Londres Uma falta Providencial Lá vai a batida Direto Nas mãos Do Ederson Sense Levantou A bola linda A bola na frente Para o Albameyang Recebeu o botão Na frente Olha o Albameyang Vai a batida É gol Gol Do Londres O gol Que garante O título Do Londres Albameyang E o Juiz Vai terminar O jogo Vargas Ali na marcação É posse de bola Que favorece A equipe Do Londres Tembélé Tocou no Vargas Tocou mal Mas o Juiz Apita Final De jogo Mais um título Para a equipe Do Londres FC Promovidas A terceira divisão E ele Ele Sempre ele Eleito O homem Da partida Nas decisões Albameyang Bom E como passamos Agora Calma aí Deixa a gente Passar aqui De divisão Vamos ver Vamos ver aqui As estatísticas O maior goleador Nosso foi O Felipe Anderson Com 19 gols O jogador Com mais assistências Foi o Albameyang Vamos ver aqui Como é que foi As estatísticas Do time Meu time O Felipe Anderson Fez 19 gols Em 28 jogos Era para ser O Albameyang O maior goleador Porque ele fez 19 gols Em 27 jogos No caso Entrou em um Como reserva Assim como o Felipe Anderson Então o Albameyang Na minha opinião Foi o melhor Dessa temporada O Felipe Anderson Começou avassalador Mas caiu muito De produção No final E o Albameyang Cresceu bastante No final da temporada Então tá aí Promovidos A terceira divisão Vamos dar uma olhada Aqui nos times Da terceira divisão Então temos aí O Rangers Que a gente enfrentou Na final Norwich City Udinese Rennes Bordeaux Metz Montpellier Empoli Verona Elche Angers La Pézia Cálcio Watford Venézia E Lens Esses são os times Da terceira divisão E aqui na janela De transferências Temos Dois zagueiros Lendários Oferecidos Dois zagueiros Lentos Não sei se eu contrato Deixa aí nos comentários O que vocês acham Rapaziada Temos também Ivan Rakitic Oferecido E Luke De Jong A lenda Também Oferecido Aí pra gente Mas aí é com vocês Rapaziada Então é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo